E o Cruzeiro tem o pior início de temporada dos últimos 10 anos. Olá, torcedor do Cruzeiro! Seja muito bem-vindo ao canal Cruzeiro Agora, o seu canal de notícias do Cruzeiro no YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E o início da temporada de 2023 do Cruzeiro é repleto de testes e irregularidades nos resultados. Ronaldo Fenômeno está acompanhando de perto a evolução do time, que teve um elenco remodelado. Até agora, o time teve uma vitória, um empate e uma derrota, igualando o pior início dos últimos 10 anos no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro terá a chance de se recuperar em dois jogos como mandante no estádio Independência. A equipe não se cobra para ganhar o Campeonato Mineiro, mas sim para chegar à decisão da competição, como fez no ano passado. O técnico Paulo Pesolano tem usado estas partidas como teste para formatar a equipe para a Série A do Campeonato Brasileiro, o grande objetivo do clube. A direção ainda busca reforços para o restante da temporada, incluindo um zagueiro, um lateral esquerdo e mais um centroavante. Bom, e agora o Cruzeiro tem a oportunidade de melhorar os seus resultados com duas partidas como mandante diante da sua torcida no estádio Independência. Primeiro recebe o Pouso Alegre no dia 7, agora às 21 horas e 30 minutos, e depois joga o Clássico contra o Atlético Mineiro no dia 13, às 20 horas. É, torcedor, a partida que poderia ser tranquila agora diante do Pouso Alegre virou total obrigação de vitória. Na verdade, já é uma pressão para que a equipe de Pesolano apresente um futebol convincente e principalmente com um placar tranquilo e, se possível, elástico. Isso porque no dia 13 a equipe do Paulo Pesolano não terá mais margem para erros diante do Atlético Mineiro, que é uma equipe que já está muito mais consolidada do que o Cruzeiro. Então, na minha opinião, a hora de mostrar serviço é agora contra o Pouso Alegre. Jogar bem, fazer uma goleada, se possível, para que o ambiente fique mais tranquilo para o jogo contra o Atlético Mineiro. E, quem sabe, até garantir um empate. Mas não adianta nós, torcedores, ficarmos aqui sonhando que, nesse momento de reconstrução da equipe, o Cruzeiro vai chegar contra o Atlético Mineiro e aplicar uma goleada. A gente tem que ter os pés no chão e apoiar o time nesse processo de renovação e ter paciência com a equipe do técnico Paulo Pesolano. Então, pessoal, as notícias do Cruzeiro de hoje eram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixe seu like, que é muito importante. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Um grande abraço e vai Cruzeiro!